Oi gente, meu nome é Luna, eu tenho 7 anos, sou de Recife, estou aqui em Barretes faz 10 meses, tive diagnóstico de mielodiflasia, para me curar precisei passar por um transplante de medula e antes e depois do transplante precisei tomar uma transfusão de sangue, foi importante, porque receber me fez ganhar muitas taxas, porque minhas taxas estavam muito baixas. Obrigada por as doações de sangue, que salvou a minha e a vida de outras pessoas. E você aí, está esperando o que para ser um doador de sangue? Tem muitas pessoas que estão precisando de um sangue. Um beijo, tchau!